Você sabe qual a bebida japonesa mais consumida no Japão? Não é o sake. É o shochu. Mas qual a diferença? A diferença principal é que o sake é fermentado e o shochu é destilado. Por isso, o sake tem um teor alcoólico menor que o do shochu. E o shochu pode ser feito de diversos ingredientes, não só de arroz. Esse aqui, por exemplo, é de cevada. Então a gente pode experimentar? É pra já. Mas então, você pode me dar umas dicas. Como que se degusta? A primeira coisa que você vai ver é o aroma. Como o shochu tem uma característica de ser destilado uma vez só, ele sempre preserva o aroma do ingrediente principal dele. Então vê se não sente aí um cheirinho de leve de cerveja. É, eu sinto um cheiro de cerveja bem de leve, bem lá no fundo. É, mas é isso mesmo. Tá certo. Você pode olhar a cor, mas o shochu realmente não costuma ter muitas variações de coloração. E claro, o paladar, né? Então vamos lá. Vamos lá. É forte. É uma coisa mais forte que eu já tomei, obviamente. Mas é comparado com o Saki, né? Que acho que a primeira coisa que as pessoas vão comparar, ele é bem mais forte mesmo que você for o teu alcoólico. É isso, mas se você comparar o shochu com outras bebidas de lá, você vai ver que ele é mais fraco. A cachaça tem 43% de teu alcoólico. Então tem 25%. Normalmente você toma ele puro ou já faz alguma mistura? Você pode tomar ele puro, obviamente, como você falou. Mas você pode tomar ele com gelo, com água. Os japoneses, inclusive, gostam muito de dividir ele com água. Então você pode botar, sei lá, 4 partes de shochu, 6 de água ou o contrário. Depende, né, do que você quer. Também se faz diluição com água quente, que é uma coisa comum no Japão. Enfim, o Japão é um país que tem épocas muito frias, então é normal você tomar coisas com água quente e coquetéis. E esse é o shochu. Conhecia? Não? Comenta aqui embaixo, então.